William, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing, um prazer conversar contigo, bem-vindo. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, espero poder esclarecer um pouquinho aí do mercado para vocês, vamos lá. Pois é, William, o Gani está aqui comigo, daqui a pouquinho ele vai fazer algumas perguntas para você também, mas estava dando uma olhada nessa bolsa aqui, 104 mil pontos, a gente tem passado aí cinco meses de queda, agora em dezembro a expectativa era da gente ter aquele rali de fim do ano, mas parece que ficou meio frustrado aí diante dos eventos recentes e talvez a bolsa não consiga nem fechar no 0x0. Queria saber como que você está vendo essa questão aí dessa aversão ao risco, como você está vendo o movimento da bolsa e o que você está esperando para esse restinho de ano aqui, essas duas semanas mais curtas, inclusive, como que você está avaliando toda essa movimentação? Certo, bom, começando aí pela bolsa local, tivemos um ano bastante difícil aí e vai ser bem complicado talvez a gente reverter esse desempenho que já trabalha bastante no negativo. Isso porque nós temos fundamentos locais bastante agravados, além dessa aversão a risco agora, mais incisiva vindo do exterior, seja pela redução de estímulos que a gente já vê acontecendo em diversas economias mais desenvolvidas e isso sim tira um pouco do ímpeto dos mercados no curto prazo, mas aqui nós temos além desse peso do mercado internacional a questão local. Pessoal, nós tivemos hoje mais um relatório Focus mostrando mais uma quebra de expectativa do mercado em relação ao crescimento de PIB, em relação à inflação e isso acaba pesando mais, sabendo que nós já temos uma influência bastante relevante do mercado internacional, então quando a gente tem aí o peso vindo lá de fora e somado com o peso do mercado local, a gente vê esse desempenho de bolsa bastante crítico e num ponto também bastante crítico, pessoal, nós tivemos aí vários dias de luta numa busca para uma reversão de tendência para talvez ensaiar esse rali de fim de ano, mas com o desempenho de hoje, além de tudo, a gente pode estar se distanciando ainda mais desse cenário possivelmente positivo para o fechamento de 2021. Essa é a visão que a gente compartilha por aqui, pelo menos. Maravilha. Gani, tem perguntas aí para o William Cury? Tenho sim, uma baita coincidência, o William Cury, eu tive um aluno com esse nome jornalista que hoje está até na Globo News, o William Cury, você é parente dele? Sim, eu já vi, eu já vi, é o meu chato. Mas não sou eu. Não é você. Eu estava esperando para falar com o William Cury da TV. William, meu caro, é o seguinte... Ele viria jornalista, senão ia dar bagunça também. Boa. Vocês aí como, né, você como estrategista da parte de renda variável, você fala bastante que as ações estão muito baratas no Brasil, mas também a gente vê uma outra classe de ativos dentro da renda variável que também está bastante descontado, que são os fundos imobiliários, né? O que está mais barato na sua visão hoje? São as ações, de um modo geral, ou os fundos imobiliários? Olha, é uma pergunta bem complexa, digamos assim, né? Nós temos mais volatilidade, normalmente, nas ações, então, em momentos de aversão a risco, como nós estamos vendo hoje, por exemplo, quando o pessoal está realmente um pouquinho de pânico, as ações tendem a sofrer mais, pessoal. E essas oportunidades, né, de distorções causadas pelo medo, elas só acabam sendo mais, ocorrendo mais nas ações justamente por conta desse ambiente mais volato. A questão dos fundos imobiliários aí que me preocupa bastante, que apesar de muitos estarem descontados em relação ao valor patrimonial, não vou entrar no mérito aqui dessa questão da análise, mas bem no básico, né, pessoal, a gente tem aí uma política monetária de, né, buscando a contração da economia, uma elevação de juros, nós sabemos que o setor, um dos mais cíclicos, seria justamente o imobiliário. Então, a gente tem aí um cenário base muito desafiador para esse setor, né, que pode ser que alguns setores ou segmentos da Bolsa não sofram tanto assim, até o comentário recente sobre as cotações do dia. Veja que nós temos segmentos que eles respiram o mercado internacional, têm suas receitas dolarizadas, né, então isso acaba trazendo uma certa segurança, principalmente quando a gente tem um direcionador de risco muito relevante local, né, que é o caso aí do momento que a gente vive, que deve ser o próximo ano também. Então, no meu caso, eu ficaria bastante para trás de oportunidades de crise ainda, pessoal, porque a gente ainda não terminou o aperto monetário, a gente ainda não constatou se essas ferramentas que têm sido utilizadas para frear a tão temida inflação, elas vão ser efetivas ou elas serão inócuas, porque nós vivemos outro mundo, um mundo pós-crise, em que veio aí uma inflação muito diferente da que a gente estava acostumado aqui, né, o Brasil é o país da inflação, vai dizer que a gente não sabe lidar com ela? A gente sabe lidar muito bem com ela, mas a inflação de oferta que nós tivemos recentemente, com a quebra de cadeias produtivas nunca antes vista, né, na modernidade, isso tirou qualquer um, né, do seu eixo aí, e as políticas monetárias estão numa espécie de experimentação, né, o que a gente viu no exterior foi uma experimentação muito bem sucedida até então, né, claro que com uma inflação alta, historicamente alta, e isso, apesar de ter seus problemas, vamos lembrar que países desenvolvidos, eles têm uma gordura maior de renda para queimar na inflação, então o povo não vai sofrer tanto quanto aqui no Brasil, aqui, pessoal, a gente tem inflação, as pessoas deixam de comer carne para comer ovo, né, na Europa, nos Estados Unidos, eles vão fazer compras de Natal um pouco menores, e isso é muito diferente, então nós temos também essa preocupação de como a inflação bateu em cada país, né, então veja como é complicado a questão aqui no Brasil, que já temos um crescimento muito, muito fraco, né, e associado a essa política monetária contra acionista, mas uma inflação que pode não responder a esse remédio que tem sido aplicado em doses cavalares, né, eu já no mercado há 15 anos, já não imaginava haver uma alta de juros tão incisiva como a gente está vindo agora, né, pessoal, é realmente um cenário que o mercado também não esperava, e por conta disso, vejam reflexo no preço de ativos mais sensíveis ao risco, né, assim como no DI, a gente acompanha também os juros DI aqui, né, os vencimentos mais curtos, 23, 24, até 27, 28, e realmente, se vocês verem as pancadas que tivemos recentemente nos juros, pessoal, esse é um ativo que costuma ser muito, muito menos volátil, né, e estava aparecendo criptomoedas esses dias aí. William, aproveitando aí o que você, é, aproveitando o que você falou, você me corrija se eu estiver enganado, mas pelo que eu entendi, é, esse processo de aperto monetário, esse processo inflacionário, ele não está no fim, não, ele é, né, está longe aí do fim, tem muita incerteza nesse jogo, e aí, eu acho que a mensagem, talvez que você esteja passando, é, temos que ter cautela para não sair comprando qualquer coisa de renda variável, porque a gente ainda não está no fundo do poço. Nesse momento, William, o que você recomendaria para o investidor, né, assim, em termos mais concretos, ir para ativos dolarizados, ir para ouro, é, comprar LFT, qual que seria uma estratégia aí para esse investidor agora? Bom, bom comentar das NFTs, que eu vou passar por lá, vou falar um pouquinho de cripto também, mas, pessoal, vamos lá, vamos ao que vocês, né, poderiam fazer no dia a dia com essa possibilidade de um cenário desafiador, mais um ano de cenário desafiador no mercado local. Lembrando, né, que 2021 não foi um ano fácil, 2020 eu não vou nem comentar, então vamos lá, hoje nós temos, assim, investimentos internacionais, né, senhores, não é nenhuma novidade, mas a facilidade com que hoje o investidor comum, ele pode acessar esses mercados, ela é inédita, né, então hoje nós temos aí umas dezenas de ETFs, por exemplo, que são exchange trading funds, ativos que replicam, né, índices ou grupo de ativos, e eles são negociados a preços unitários muito acessíveis, ou seja, qualquer investidor com 200 reais, 100 reais, consegue ter uma posição hoje em um ativo que, por si só, traz diversificação e ainda traz a possibilidade de você ter uma exposição no mercado internacional, tá. E aí, pessoal, duas coisas para as quais a gente tem que se atentar aí. Nós temos hoje economias desenvolvidas que provavelmente serão as fomentadoras de crescimento mundial, que podem se beneficiar de forma realmente muito interessante de já terem um foco em tecnologia, né, e vejam que o mundo acelerou essa tendência, e a questão aí de você ter o risco cambial, né, pessoal. Então, vocês imaginem que a gente vai passar por um ano de corrida eleitoral. O câmbio, ele costuma ser meio bagunçado. Nós sabemos que o Banco Central, ele tá aí para reduzir a volatilidade, mas ele não dita a tendência, então, se nós tivermos uma crise de confiança, né, agravada ainda mais, porque nós já acabamos de passar por uma crise de confiança relacionada ao teto de, ao, a PEC dos precatórios, por exemplo, se a gente continuar nesse agravamento, estar em uma posição dolarizada, em uma posição em euros, que hoje também é possível através desses ETFs, por si só vai preservar seu poder de compra. E outra, você estará comprado num mercado que nitidamente está mais direcional em termos técnicos e tem fundamentos infinitamente mais sólidos, né, pessoal, não vou nem comentar sobre os fundamentos da economia norte-americana e economias europeias em relação à economia brasileira. Então, hoje, o que eu digo para os investidores, né, nós somos brasileiros, nós temos que trabalhar e acreditar no nosso país, mas o nosso capital não precisa ter esse viés, o nosso capital não precisa participar de uma tendência de baixa ou do agravamento da percepção de risco, e isso, pessoal, vai fazer toda a diferença quando essa situação passar, e ela vai passar, né, as crises não são infinitas, então a gente espera, sim, que essa eleição vá trazer um novo ar para esse país, mas até lá protejam o seu capital e não é reinventar a roda, né, é dólar, a gente, ouro, aí a gente tem que tomar cuidado com o ouro, pessoal, porque ele é um ativo que ele não tem yield, né, então ele não tem retorno, ele não tem juros, então pode ser que com a elevação de juros nos mercados europeu e norte-americano, ele se torne um pouco menos atrativo, né, e aí as criptomoedas, só para finalizar, criptomoedas, non-fundible tokens, são ativos tão novos, né, pessoal, a gente tem aí, talvez, nas criptomoedas, um pouco mais de consistência no Bitcoin, agora no Ethereum, e eu acredito que isso, sim, pode ser o futuro das finanças, se a gente precisa começar a olhar para esses ativos, certamente com seriedade, porque eles já são negociados até em bolsas de valores nos Estados Unidos, então não dá para evitar que isso vira uma realidade, mas vamos com calma, né, pessoal, os ganhos são largamente publicados e a gente acabou de sair de uma correção de 60 mil dólares para 45 do Bitcoin, que machucou metade do mundo, e está aí para provar que esses ativos têm que ter muita cautela, a gente está falando de ativos que são possivelmente mais voláteis do que muitas opções, derivativos, e se vocês já ouviram falar de derivativos, é ali, né, que o risco mora, e a gente está falando, então, de um ativo que tem essas características de risco, tá, a gente está falando de um ativo muito mais volátil, muito mais perigoso, e, como eu falei, pela própria novidade, traz esse risco também, né, de novas tecnologias, novas moedas entrando, saindo, então, é aquilo, muita atenção, muito estudo, mas nada de colocar mais do que 10% do portfólio aí, pessoal, senão, numa estratégia de investimentos consistentes, isso pode machucar, tá bom? William, tem uma pergunta aqui para você, a gente estava comentando mais cedo dessas correções aqui, né, e conversando com o Gani, falando sobre olhar, olhar mais para o longo prazo, olhar para o fundamento da empresa, né, se, de repente, essas movimentações de queda num dia pontual, ou numa semana, ou num período diferente, assim, do mês, né, se isso acaba impactando também na tese de mais longo prazo, no fundamento da empresa, e algumas pessoas no chat falaram assim, tá, tá caindo determinado ativo, mas tá longe da média de não sei quantos dias, tal, e tem muita gente que faz esse tipo de visão, né, olha o fundamento, olha para o gráfico, na sua opinião, como que equilibra, né, essas duas questões aí, se olha para o fundamento, a empresa está boa, se olha para o gráfico, a empresa não está boa, como é que você avalia esse equilíbrio, essa visão fundamentalista, análise gráfica, para poder encontrar, inclusive, o melhor momento para fazer aportes, o melhor momento para aproveitar as oportunidades que a Bolsa abre para a gente. Vamos lá, pessoal, aqui é uma visão bem complexa, que a gente foi trabalhando ao longo dos anos para chegar, né, naquele modelo ideal a seguir para tomada de decisão em investimentos para a nossa base de investidores, e ela é bem completa, passando do início pela análise fundamentalista, então nós vamos avaliar crescimento das economias, se os preços estão sob controle, se a política monetária é expansionista ou contracionista, é bem macro mesmo, tá, pessoal, e ali vai entrar tudo aquilo que não é movimento de preço também, então noticiário, a gente teve muita influência do Covid recentemente, que era puro noticiário, então número de mortos, número de novos infectados, países infectados, então tudo isso acabou virando, e antes nós tivemos uma judicialização muito grande em diversos pontos aqui no Brasil também, e viramos grandes juristas aqui na empresa para entender isso e melhor os nossos investidores, então essa é a parte fundamentalista que vai dar aquela direção, vai evitar que a gente coloque, por exemplo, uma estratégia muito pesada no mercado imobiliário quando a gente tem uma elevação de juros no Brasil, mas depois disso, o timing, por exemplo, e a relação risco-retorno a gente vai achar na análise técnica, pessoal, aí não tem como, o timing da análise técnica, ele é aquilo que traz uma grande diferença para que a gente tenha uma reação rápida a esse mercado que se tornou ainda mais dinâmico do que já era, como eu falei há mais de 15 anos aqui, e a coisa acelerou, né, então a gente precisa ter a reação ainda mais rápida, o que me dá muita aflição de ver, às vezes, fundos que a gente tem resgates de 40, 60 dias em que a gente tem que olhar a nossa estratégia indo para o brejo, às vezes, sem a possibilidade de mudar a direção dessa estratégia. E aí, pessoal, chegando, né, por exemplo, chegando mais no ponto do detalhe ali, nós então decidindo que, por exemplo, o Brasil é tendência de baixo, né, no longo prazo, isso numa perspectiva técnica gráfico-semanal. Gráfico diário a gente está numa consolidação, né, mas entende-se que a tendência maior que é de semanal vai se perpetuar, ela tem mais probabilidade, então, da gente ficar consolidado e cair, e não numa reversão que seria, né, pela própria natureza inercial do movimento, muito mais difícil. Então, Brasil, pessoal, eu ou fico vendido, ou eu busco uma posição, né, mais defensiva. Como é que seria essa posição defensiva? Eu gosto muito do setor financeiro, pessoal, apesar dele estar banhando nos últimos dias, assim, tremendamente, tem movimento aí de juros, ele é sensível a juros, então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, mas a resiliência dos negócios, e aqui é bem fundamentalista, país de banqueiro, né, pessoal, a gente está no país dos banqueiros, aqui, banco dá, mesmo, né, falindo, ele dá lucro, então, a gente sabe que se busca resiliência em um segmento, a gente tem um setor financeiro bastante dessa solidez para passar por qualquer crise, e claro, como eu tinha comentado antes, papéis atrelados ao mercado internacional, né, então, ou que tem as suas receitas já diretamente dolarizadas, ou que seus negócios são influenciados por cotações internacionais. Aí, eu acho que tem algum jogo, né, daqui para frente, numa tendência de baixa do mercado local, mas se vocês realmente buscam o mercado mais direcional, pessoal, o negócio é lá fora, né, a gente vê o quê? Onde está recuperando a plena emprego? A economia norte-americana, sabe? Eu gostaria de estar numa economia que está a plena emprego depois de um ano de crise pandêmica como a gente teve, né, se existe algum sinal de que a política econômica deles foi bem sucedida, de que eles estavam preparados muito mais do que o restante do mundo, e que eles vão se sair melhor daqui para frente, eu acredito que os indicadores econômicos, todos lá, macroeconômicos, mostram isso. E nos técnicos, a gente vê o quê, pessoal? É aquela história, subiu demais, a gente teve um ano muito forte no mercado lá fora, é natural que ocorra alguma correção justificada tanto pelo movimento de juros quanto pela possibilidade da Omicron, que, vamos lá, colocou a pandemia no radar novamente, né, trazendo hoje boa parte, né, desse medo aí, eu diria, está relacionado à possibilidade de novas medidas restritivas, que foi o que estrangulou as economias no ano de pandemia, né, então, realmente, é aquilo, pessoal, a gente pode ter desafios em todos os mercados por conta da Omicron, por conta da política de juros, de elevação de juros que vem ocorrendo agora como uma onda em todas as principais economias. Mas, relativamente, né, e isso é importante como investidores, a gente olhar o mundo como uma arena, e não só o Brasil, a gente tem possibilidade de um mercado mais direcional, ou seja, de uma estratégia com maior probabilidade de sucesso nos mercados internacionais, e principalmente mercados norte-americano e europeu, tá, pessoal? Lembrando que a China, que era o grande motor do mundo aí nas últimas décadas, tem passado por desafios desde regulamentação, confiança no mercado, até agenda ESG recentemente, tá, então, acho que, se eu conseguir trazer uma visão para vocês, pessoal, desculpem, às vezes, um pouco até prolixo. Não, boa, e foi direto ao ponto, assim, você, não, você não, você foi assertivo ali. Dá tempo, Felipe? Dá tempo, vamos lá. Ô, William, mas muita gente fala assim, bom, eu também sou fã de investir lá fora em economia americana e tudo mais, mas muita gente fala assim, bom, mas não é um ponto de entrada agora, porque os preços estão muito esticados, né, dólar está muito alto. E aí, o que você responderia para essa pessoa? Olha, tudo é relativo, né, pessoal? Vamos lá, a gente já viu o mercado, vamos pegar o S&P aqui, quando ele estava rompendo os 4 mil pontos e o mundo falava que isso aí já era uma bela esticada, lembrando que o S&P saiu lá de março, mais ou menos, de 2020 até março de 2021 numa reta só, né, ele praticamente não teve correção. E o que aconteceu depois disso, né, pessoal? A gente parou um pouco, andou de lado e subiu mais 600 pontos, ou seja, mais quase 15% aí no S&P. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tendência, né, se a gente tiver uma tendência de alta, eu vou ficar comprado até que me prove ao contrário, ou seja, até que a gente veja uma reversão efetiva de tendência, tá? E isso é aquilo, pode ter feito aqueles investidores que disseram que ganharam 15 mil por cento na Magazine Luiza, eles só conseguiram ganhar isso porque eles seguiram a tendência, né, e vocês, né, que são seguidores de tendência, têm que olhar muito mais para esse ponto do que efetivamente os números absolutos. Lembrando, pessoal, por exemplo, olha como os números absolutos mentem. Nós temos hoje um nível de liquidez, ou seja, de injeção de capital no mundo nunca antes visto bilhões e bilhões e bilhões de dólares, acho que até no nível dos trilhões de dólares, no caso da economia norte-americana, injetados diretamente no mercado. O que vocês acham? Que os preços estão inflados ou não? Isso, inclusive, é responsável por boa parte da inflação que a gente vê no mundo. Então, tudo é relativo, senhores. 4 mil pontos era alto para o S&P há três anos atrás. 5 mil, 6 mil pontos agora pode ser algo plausível. Quem sabe, né, tendência de alto excesso de liquidez. A gente pode continuar subindo, a economia lá está crescendo. Pleno emprego, lembram? Exportando, tecnologia, eles vivem de tecnologia. Por que eles não continuariam subindo, né? Tomem cuidado com as verdades absolutas. As coisas, às vezes, elas sobem demais e continuam subindo. Caem demais e chegam a zero, né, como algumas outras empresas aí, infelizmente, já provaram para a gente. Não vou nem comentar o grupo X. Sem falar do grupo X. Ô, William, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no BMC Market. Um abraço para você, uma ótima semana e ótimas festas aí também. Obrigado, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Espero ter conseguido esclarecer uns pontos aí sobre a nossa estratégia. E tudo de bom para vocês. Um ótimo fim de ano também. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL